Tentei fazer valer a pena, passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante, mas não vi muito pra você Tentei ser um cara perfeito, eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante, mas não fui pra você Apenas o que me diz o que é, me deu pra não ter pra mim Te faço um valor, melhor eu sumir Foi mais ou mais ou mais não, não sei se tu carei, só falta de atenção Só sei que eu senti amor, que pedaço eu senti amor O que faço pra mostrar nos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor, que pedaço eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito, eu fiz as coisas do seu jeito Quem iria ser mais importante, mas não fui pra eu sumir Apenas o que me diz o que é, me deu pra não ter pra mim Até que eu te faço um valor, melhor eu sumir Foi mais ou mais ou mais não, não sei se tu carei, só falta de atenção Só sei que eu senti amor, que pedaço eu senti amor O que faço pra mostrar nos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor, que pedaço eu senti amor Só sei que eu senti amor, que pedaço eu senti amor O que faço pra mostrar nos próximos anos, juro que pedaço eu senti amor O que pedaço eu senti amor Só sei que eu senti amor